E fala aí rapaziada, aqui é o Tiz Seguinte galera, hoje eu trouxe aqui a minha mãe Pra ver a reação dela Do vídeo, como irritar o jogador de LOL Do Dark Frame Só deixa eu te explicar um pouquinho antes da gente reagir aqui É um canal de um português, mãe É lá de Portugal Não me diga Seguinte, essa é uma série que ele tem no canal dele Que ele faz, que ele pega o amigo dele que Mexe no computador assim, tipo eu jogando Aí ele fica irritando o maluco Até perder a paciência, só que tipo Nessas brincadeiras fáceis É bem do mal mesmo Então vamos ver o que você vai achar do vídeo, beleza? Agora você vai pôr o fone que você que vai reagir É o Rosângela React agora 3, 2, 1 e go Só não vai ficar com essa cara Miguel Monteiro Você vai ver o que ele vai fazer ainda É o jogador do LOL 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 Quem é que pintou esse cabelo, Miguel? Não, se parece muito, Miguel É o first blood Olha aqui o first blood É o LOL É o first blood É o first blood É o meu, é o meu, é o meu Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Gostas de iguanas, Miguel Monteiro? É o meu burro, puto A iguana vai te atacar É o que é a iguana, mano? Para com essa Desculpa, desculpa, desculpa E tu o que estás a fazer ainda? O Miguel Monteiro está a 0-0 Miguel Monteiro já ouvi-te falar em terramotes? Miguel Monteiro já ouvi-te falar em terramotos? Miguel Monteiro já ouvi-te falar em terramotos? O seu rosto dele é um golo 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 Agora é sério, olha aí Imagina os homens do Mateus da Cléptica Que não ela não é brincadeira Não tem uma UAEU O seu rosto dele é morrer Eu não sei o que é o Miguel Não sei o que é o que é O que é que ele quer? O que é que ele quer? Eu queria saber o Miguel O que é que ele quer? Miguel, o que o que estás a fazer? Ainda a julgar o LOL Sabes que é o Faker Olha o Faker a dormir Olha o Faker a dormir Já dormiu Já dormiu Olha que eu batei vazio né? Olha só! Olha o dedão! O que? O que é isso meu? Isto é da Razer? Isto é... Será que é da Razer? Posso ver lá dentro? Uau! É mesmo da Razer Miguel? Puta escraça! Você vai ver ainda... Meu Deus Miguel! Tem uma morada! Muito lindo! Só a minha que não me dá as beijinhos, pô não Miguel? Para! Vai experimentar a jogar com o pé! Olha aí jogar com o pé! Jogar com o pé é mais fácil Miguel! Ah! Não Miguel! Ah! Desculpa Miguel Monteiro! Miguel Monteiro! Não! 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 Não Miguel! Desculpa Miguel! Fechou a porta! Vai voltar! Miguel Monteiro! Eu voltei! Eu voltei! Eu moro numa casa que só tem... Youtube né? É! Já parece ser minha! Vai deixar chegar da mãe ali dentro! Não se não fizer de merda! Olha! Oh eie! Oh eie! O preto virou branco! O quê que fiz? Ah! Não! Ah! Miguel Monteiro! Miguel Monteiro! Está frio! Não! Miguel Monteiro! Ah! Miguel Monteiro! Miguel Monteiro a minha camara ficou grande vai pagar por isso Vai pagar por isso Miguel Vai pagar por isso Ele limpando a f*** Não é se vai vir Não é se vai vir Não é se vai vir Miguel Monteiro eu to a vir toda Tua vida começa toda Miguel Olha aqui O que é que eu faço com o seu grudão Não sei cois Não me faça o que Não me faça o que Eu te dou mal O Miguel Monteiro vem aí O Miguel Monteiro vem aí O Miguel Monteiro 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 Gostas do teu novo rato O que é que estás a jogar Pessoal adicionem Ou não me fixe Dicionem no LOL O Miguel Monteiro 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 é o meu Deus é o meu Deus pegou um golpe o que está a fazer o Miguel Monteiro o Miguel Monteiro tem que continuar a jogar joga não podes perder o jogo não podes perder o jogo não podes olha colocamos coisas do cardinho do gol mas o 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